No tag de volta aí galera, vamos dessa vez falar sobre ele, esse cara aqui mano, Alan Ruiz, eu lembro dele jogando ainda. Alan Ruiz destruiu o Internacional, Alan Ruiz que quando saiu do Grêmio continuou sendo um gremista sempre muito fiel ao Grêmio, né? Acompanhando, comentando, torcendo pro Grêmio e agora ele, ele mesmo, Alan Ruiz tem o seu desejo de voltar ao Grêmio, é exatamente isso. Vejam um relato do Alan Ruiz ao Juliano Brito, grande parceiro aqui da Cupero TV, onde ele fala com suas palavras o que ele sente pelo Grêmio, olha aí ó. Ó, ouve, ouve, ouve aqui ó, peraí, 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 vamos voltar, vamos voltar, vamos lá, bora. Sim, por o tema do salário não vai haver nenhum tipo de problema, eu quero, quero volver para, para ajudar ao Grêmio, a verdade é que me sinto muito identificado com o clube e é um clube ao qual eu quero muito. Este tema de salário não é um tipo de problema, não é um tipo de problema, eu quero voltar para ajudar o Grêmio. A verdade é que eu me sinto muito identificado com o Grêmio, com o clube, né? E é um clube, ali a tradução está errada, porque ele fala quero mucho, mas na tradução o correto é, eu amo muito, é um clube que eu amo muito. Então, Alan Ruiz, Alan Ruiz é um jogador que está com muito desejo de retornar ao Grêmio. Antes da gente ver esse vídeo, de mostrar o que o Alan Ruiz fez num Grenal, que ele destruiu, eu estava nesse jogo, foi sensacional. Antes disso, eu quero que vocês, que estão assistindo o vídeo agora, entra lá na Buia, vou deixar o link fixado no comentário, aqui no canal. Buia.live.noteg. Mano, faltam pouquíssimos seguidores para eu bater 10 mil seguidores lá. Eu estou fazendo lives todos os dias, jogo o PES, jogo o FIFA, faço o React, gravo vídeos, jogo o Fortnite, jogo diversas coisas, mano. Estou sempre ao vivo lá, então, vai lá, mano, segue na Buia, porque vocês vão ajudar demais, beleza? Bora ver, então, o que o Alan Ruiz fez nesse Grenal, que ele destruiu o Internacional. Bora assistir. Há exatos 5 anos, Alan Ruiz destruiu o Internacional, por isso hoje vamos relembrar esse Grenal, que ficou marcado em 2014. 2014, mano, 7 anos. Alan Ruiz já saiu faz tempo do Grêmio, mas fica muito claro que ele ainda sente saudades do tempo do Grêmio. Volta e meia, ele posta algo nas suas redes sociais relacionado ao Grêmio, e até mesmo esse último Grenal, que o Grêmio acabou ganhando por 2 a 0. Então, se você é gremista e gostou da ideia desse vídeo, deixa o like e se inscreva. Esse vídeo é de 2019 e é do canal É o Grêmio. Vacilou, vem o Dudu, em velocidade, no barco, voltou lá no Dudu. Dentro da aérea, o Arangues, Dudu, para uma jogada, pela jogada, feitou! Ô, mano, que dá, ó, mano. Esse time era bom, velho. Esse plantel aí era top. Meu Deus, cara, que golaço! Que golaço, que golaço! Zé Roberto ali atrás. Nossa, cara! Como jogava esse time, né, cara? Luan e Ramiro no auge! Olha isso! No auge não, né? O auge mesmo do Luan foi 2017. Ali foi onde começou o Luan, né? Onde começou. Mas o auge foi 2017. O auge mesmo foi 2017. Mas esse Grenal, esse dia, esse dia foi em 2014, esse ano, né? Foi em 2014. Saída do Anderson! Camino! Grande jogo no Camino também, mas assistiu. Os dois magrinhos. Primeira participação dele no jogo, procurou e pato, bateu, feitou! Aí, Goldo! Calmoura! Não precisamos ver o gol do Rafael Moura, não, né? Vamos lá. Batiu pra bola, Zé, colocou na área! Olha quem! Olha quem! Alan Ruiz! Alan Ruiz! Fazendo o Grêmio, três! Inter, um! Que época, cara! Que época, mano! Esse foi o primeiro gol dele. Ele fez dois, né? Cara, só vocês terem ideia. Esse, esse, esse Grenal, eu tava lá. Ele entrou, mano, ele entrou no segundo tempo. Sozinho na cara do gol! Fez esse primeiro gol. Vai, Alan Ruiz! E depois fez mais um, que foi o golaço! Alegria do Felipão! Esse ano era pro Grêmio ter ganhado títulos, em mais títulos, gurizada. Do Grêmio aqui na arena! Esse ano, não sei como é que o Grêmio não ganhou títulos importantes. Quer dizer, nenhum título, né? Esse ano não ganhou nenhum título. Ó, olha agora, olha agora! Olha, olha isso! Alan Ruiz! O goleiro é o Dida? O goleiro é o Dida, é! Esse jogo foi 4x1 pro Grêmio. Alan Ruiz entrou e destruiu o Inter, mano! Destruiu, cara! Destruiu! Ah, não! Olha ali! Olha o Grêmio ali, mano! Olha o Grêmio ali! Ó, ó! Já foi pra briga! Olha, 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 olha! Chora mais, chora mais! Era o Marcelo Grêmio, mano! Ué? O Dida tinha... Tava nesse time! O gol, desequilíbrio! O Dida tava... Era o titular? Era o titular, eu acho, se não me engano. O Inter perde o jogo... O Dida não tava aí? O seu capitão completamente trans... Eu não lembro, mano, porque ele foi contratado nessa época. O Grêmio está devolvendo o 4x1 da final do Bernardo. Olha aí, mano! Ah, o Adalessandro muito brabo! Ai, 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 brabinho! Brabinho! O Williams aqui fora quer brigar com o Liverson. Ah, 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 ah! Ai, mano! Ai, 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 colorado! Sendo colorado! É, gurizada! Então, esse é o Alan Ruiz e esse é o porquê, esse é o motivo de porquê que a torcida tá querendo, né? E sempre pede o nome de Alan Ruiz e quando surge essa má notícia de Alan Ruiz quer jogar no Grêmio, todo mundo fica eufórico. Porque o Alan Ruiz tem essa identificação com o Grêmio e deseja retornar. Um jogador que quer retornar, eu sei que a gente tem a história ali do Douglas Costa, um caso à parte, não deu certo, mas o Alan Ruiz, quem sabe, dê certo, né, cara? Dê mais frutos aí do que o próprio Douglas Costa. Deixa o teu like, te inscreve no canal e não te esquece, mano, tamo ao vivo nesse momento, lá na Boia. O primeiro link na descrição, ou melhor, nos comentários. É só aí nos comentários ver o link que eu deixei fixado no comentário boia.live.notag Vem pra live, vem me seguir que a gente tá quase batendo os 10 mil seguidores, é a meta para este ano. Até dia 31, a gente vai bater 10 mil seguidores. Valeu, falou! Fui!